Olá, olá, olá. Voltamos aí para mais uma aula, aulinha ou palestra, se você preferir, para dar continuidade ao conteúdo sobre a antiguidade. Ah, meu Deus, Maurício, você vai falando de Pitágoras de novo, você é apaixonado por esse homem. Não, eu não sou apaixonado por Pitágoras. Ele apenas é um carinho importante. Entendeu? Ah, Pitágoras 2. Por que Pitágoras é importante? Ah, Pitágoras, ele é, como a gente já sabe, ele é o cara que inventou a teoria musical. Ele também, ó, fez o tal do triângulo retângulo, todo mundo se mata na escola, certo? Ele foi o inventor da geometria. E tem uma pá de coisa de Pitágoras, que está relacionada com Platão, que está relacionada com Santo Agostinho, e que acaba vindo como herança, de certa forma, para o protestantismo, porque Martinho Lutero era padre, ele tinha formação católica. Eu acho interessante também, eu falo o seguinte, quando eu faço... Não, filho, ainda não. Espera aí. Quando eu faço, quando eu falo, eu faço alguma referência, alguma comparação relacionada à religião, e eu faço comparação com o cristianismo, eu faço para ser mais fácil de entender certas coisas. Porque, às vezes, só fazendo comparação com algo que é conhecido, que você consegue compreender com facilidade. E como a maioria das pessoas são cristãs, pelo menos no Brasil, de uma forma ou de outra, independente de qual seja a denominação, é mais fácil até você fazer um comparativo com a doutrina cristã para explicar certas coisas. Até porque Pitágoras era também sacerdote. Ele era religioso. E algumas coisas disso, do que Pitágoras falava do ponto de vista religioso, veio para o cristianismo, como, por exemplo, a imortalidade da alma. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Pitágoras. Ok? Então, é isso. Eu queria dar essa explicação primeiro, porque, assim, pode ter alguém que ficou ofendido, porque eu faço alguma comparação, eu não quero ofender ninguém. É meramente, meramente, para fins didáticos. Então, vamos. Estamos na quarta. É, como eu falei, eu vou falar sobre história, né? Agora, a história de Pitágoras. O Pitágoras, em sua infância, aprendeu aritmética, geometria, astronomia, lira e poesia. Ele era tido como... contato... Ele teria tido contato com a cultura e religião política dos egípcios, babilônicos e escênicos. Né? Isso é importante. Ele conhecia, ele estudou, ele conheceu uma pá de coisa importante na antiguidade. Correto? Ele fundou uma escola chamada Semicírculo, né? Que me deu até a ideia de mudar a escola com esse nome, mas, enfim, é besteira. O cara já fez, então, tem graça nenhuma, né? E ele formou essa escola... Não. Alguns anos depois da escola, né? Ele formou essa escola de filosofia. Ele começou pela escola de filosofia, depois formou a escola religiosa, na cidade crotona. Ok? Ele começa pela filosofia e depois vai para a religião. Lembre-se, Pitágoras era também sacerdote. Pitágoras é considerado o grande continuador da mensagem mística de Orfeu. Lembra que nós falamos sobre Orfeu? Orfeu... Antes de Orfeu veio o culto de Onísio, é Dionísio, e Ibrofeu, e Orfeu para Pitágoras. Digamos que o Pitágoras ele deu uma melhoradinha, assim, na história toda, né? Pitágoras, ele está no meio do caminho entre o Ocidente e o Oriente. Aqui está escrito ao contrário, mas tudo bem. Como eu falei, ele também era sacerdote, né? Esse cara é místico, mas, enfim, ele também era sacerdote, né? Ele fundou uma escola religiosa, ele também era sacerdote. Ele era filósofo, sábio matemático e místico, né? Lembra da mística dionisíaca, que foi para o Orfismo? Então, Pitágoras era orfeônico? Não sei se o termo seria esse, mas era isso. Ele seguia a religião de Orfeu. Pitágoras e sua escola não tinham caráter sigiloso, talvez uma das primeiras ordens secretas religiosas, né? Tinha um caráter sigiloso, sigiloso, e seus ensinamentos eram tidos como secretos. Por isso, crentino encontra muita coisa. Provavelmente, provavelmente, era a transmissão oral, ou seja, era de boca em boca. Ninguém, talvez não escrevesse muita coisa, talvez não escrevesse muita coisa, justamente para não vazar. Aqui, isso que eu falei, o continuador de Orfeu, Pitágoras, é citado, é frequentemente citado pelos antigos. Xenófanes, Heródoto e Isócrates, acentua o caráter religioso de Pitágoras. Heródoto, para quem não sabe, foi o primeiro historiador. E esses dois, eu vou dizer, eu não lembro, francamente, não lembro. Quem são? Desculpe. o caráter religioso de Pitágoras, essa turma, acentua o caráter religioso, é terrível, eu vou dizer, eu vou explicar com isso, o mouse. Eles acentuam o caráter religioso de Pitágoras. uma das coisas que ele tinha era a teoria da reencarnação e ele teve iniciação em várias religiões orientais. Lembra que nós falamos agora há pouco? Nós falamos agora há pouco que ele teve, Ah não, é lá em cima, desculpe. Ele teve contato com a cultura, a religião e a política dos egípcios, babilônicos e essênios. Então, essas são as religiões orientais que ele teve contato. A doutrina da reencarnação era conhecida na Grécia Antiga como metapsicose. Meta, além, psique, alma. Lembra que eu falei agora anterior? Não sei se fala anterior ou uma das aulas anteriores. Psique é alma. Então, eu falei que psicologia era o estudo da alma. A doutrina da reencarnação. Qual o lance disso? Que muita gente, muitas e muitas religiões da antiguidade levavam isso em conta. levavam isso em conta. A Kabbalah, que está ligada ao judaísmo, também leva isso em conta. Entretanto, eu não sei, de fato, se a Kabbalah retroage na antiguidade, nasce junto com o judaísmo, ou se ela só surge na Idade Média, ou se só na Idade Média que ela foi sistematizada, ela foi estruturada como tal, e o conhecimento kabbalístico estava permeado do conhecimento do Velho Testamento, mas talvez isso é acessível aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes. Não sei, francamente, eu não sei. Sei que na Idade Média já tinha, mas eu não sei se isso já estava dentro do ensinamento judaico, na antiguidade. O fato é que trocentas religiões acreditam em reencarnação. A grande maioria delas acreditam. E essa reencarnação era conhecida na Grécia Antiga como metapsicólogo. Qual a importância disso? Qual a importância desta porcaria? Imortalidade da alma. Cafézinho, cafézinho. Essa questão da reencarnação é uma das questões que é fundamental no misticismo oriental. Ok? E isso aqui vem parar em Platão. Tá ok? Platão ele fala sobre a metapsicose, a reencarnação. E o de Platão ele vem parar em Santo Agostinho como imortalidade da alma. Mas Santo Agostinho a gente vai deixar para idade média. Apesar dele estar lá no final da antiguidade. Mas aí a gente vê isso mais pra frente. Qual a ideia da metapsicose? a alma é imortal transmigra de corpo de um corpo pra outro. É o que? É reencarnação. Você sai, você morreu, você morreu, aí o seu, a sua alma vai para outra pessoa, outro corpo. É você, mas é em outro corpo. só que eles acreditam também que isso que essa como é que eu posso dizer esse download espiritual podia acontecer também em insetos e animais. A Pitágoras seguia as ideias de Orfeão como eu falei agora anteriormente. Ele era orfeônico, eu acho. Não sei se é assim que se fala. é que pra gente orfeônico está relacionado a canto, né? Mas enfim. Não sei se é orfeônico, orfista, enfim, ele era Pitágoras e seguia a religião de Orfeão. Os discípulos de Orfeão consideravam Orfeão peraí, os discípulos deste de Orfeão consideravam que Apolo era o Deus Supremo. Beleza. Pra galera que seguia Orfeão, Apolo era o Deus Máximo. E os seguidores de Orfeão chegavam a acreditar que o Orfeão era a encarnação do Deus Apolo. Né? Aí, beleza. O que ele está querendo dizer aí? Estão querendo dizer que Apolo é o Deus que se fez carne em Orfeão. Legal, né? Você já escutou isso em algum lugar, provavelmente. Pitágoras, ele criou a geometria, todo mundo sabe, a teoria de Pitágoras, tem algum retângulo, geometria, que é gel, terra, metria, medida. Então, geometria nada mais é que uma forma de você medir a terra, os desenhos da terra. o que me faz pensar que a função da geometria era medir território. Medir pedaços de terra. É mais ou menos o que se faz hoje, né? Você pega lá um terreno gigante, para quem pode encontrar um terreno gigante, no meu caso, você coloca um terreno gigante e vai picando aquilo em pedaços, em fatias geométricas, em medidas de terra. Meu Deus, eu não entendi isso aqui agora, não, deixa eu ir para lá. Você corta, aí corta, aí corta de novo, aí vai cortando. Ah, entendi, agora entendi porque eu fiz isso. Ele via o Pitágoras uma relação muito especial entre os números naturais e as razões geométricas. Pois existiria na explicação matemática da harmonia geométrica da matéria algo que seria expressão do divino na criação existencial. Tá. Lembra a nova geometria por ser geometria por ser as medidas da terra estão intimamente relacionadas com a matéria a matéria a terra a matéria é meu sólidos matéria peraí matéria matéria sólidos matéria 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 caçapa pedra matéria concreto sólido né e eles acreditavam eles tiriam na explicação matemática da harmonia geométrica da matéria ah tá beleza como nessa harmonia lembra da harmonia que é o encaixe dos contrários nessa harmonia nesta harmonia da matéria pela geometria se expressava se expressava o divino e esta matéria seria nada mais nada menos que a criação ok é isso é isso vocês já viram algo assim similar por aí bem eu já vi algo parecido no cristianismo que o divino o divino o divino a criação qual é? qual é o lance no cristianismo a criação é a expressão do divino era o secreto ótimo né o pessoal lá é os alunos da escala da escola não da escala da escola de Pitágoras tinham ensinamentos secretos como eu falei talvez fosse a primeira primeira ordem secreta existente talvez 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 tenha algo mais antigo mas enfim eu francamente não conheço desconheço não conheço não sei o que que eles tinham uma vida austera né eles não podiam beber vinho nem comer carne parece com o que? com a vida de um monge se bem que tinha monge se a gente for levar em conta Humberto Eco e o Homem da Rosa tinha uns monges aí que os monges que metiam o pé na jaca né bebia até dizer chega mas enfim no caso aqui de Pitágoras dos monges pitagóricos eles não podiam beber carne beber carne comer carne beber vinho vamos lá e qual é o do 10 na bagaceira toda né nós trabalhamos com o sistema decimal correto? mas por que nós trabalhamos com o sistema decimal? porque o Pitágoras achava o 10 um barato mas por que ele achava o 10 um barato? porque ele cismou? não pelo seguinte a letra 1 a letra o número 1 representava a terra ok? o 2 vai representar o fogo o 3 representava a água e o 4 o ar é 1 mais 2 3 mais 3 6 mais 4 10 o 10 na verdade representava os 4 elementos por isso que ele ficou assim apaixonado no 10 e aí como ele influenciou uma pinca de coisa a gente tem hoje o sistema decimal por causa da influência de Pitágoras divertido né? mas faz sentido faz sentido matemático faz sentido mas qual é o dos elementos? vamos parar pra pensar água a maior parte do corpo é água correto? terra pô muito tem terra no corpo sais minerais o ar você respira e o fogo da onde é que vem o fogo? bem quando você se alimenta seu organismo quebra aquilo aquele alimento e transforma em energia né? todo alimento tem caloria capacidade de fazer fogo então nós temos aí no corpo humano os 4 elementos que feio né? se eu não me falho a memória na criação do homem no Gênesis também tem isso porque se você pensar que o barro assim no Gênesis se você pensar aqui um homem feito de barro o que é barro? terra e água né? Deus soprou nas narinas pra dar vida correto? só que ele era um boneco de barro qualquer peça feita de barro pra ficar em pé tem que ir o fogo é uma coisa engraçada mas tem uns troços que realmente se repetem um monte de lugar isso é bem curioso é só uma comparação gente eu tô comparando tá? vamos lá cosmologia pra Pitágoras o 1 lembra que o número pra Pitágoras era era sagrado né? era Deus era pelo número Deus se fez Deus fez o mundo né? então o 1 era o ponto né? lembra a geometria? a importância do ponto o 12 era a linha o 3 era a superfície e o 4 era o volume aí entramos entramos o volume tá bom é isso a turma de Pitágoras curtia muito a matemática né? eles tinham interesse pelo crescimento intelectual o meu Deus cadê? achei pelo crescimento intelectual sobretudo no âmbito da matemática e na magia dos números por que a magia dos números? porque Deus se fez se apresentou no mundo pelos números para eles então eles queriam saber como através dos números né? fazer algo legal para a turma lá na Grécia segundo a escola Pitagórica o mundo deixou de ser o mundo deixou de ser subjugado por tenebrosas inexplicáveis forças a terra era sem forma e vazia né? e o mundo converteu-se em número expressando ordem e razão Deus organizou as coisas ordem e razão e verdade né? os chamados neoplatônicos eram Pitagóricos que viam em Platão um Pitagórico por que eu estou falando disso? porque brevemente nós falaremos de Platão mas não agora mas é porque nós estamos falando sobre os Pitagóricos aí aham aqui historicamente é bastante velocímil e amplamente verificável haveria uma continuidade que de fato é historicamente bastante velocímil e amplamente verificável entre a mística dionisíaca e o platonismo lembra que eu falei? Dionísio foi para Pitagórico Dionísio não é mística dionisíaca foi para Orfeu Orfeu foi para Pitágoras e Pitágoras foi para Platão e Platão depois vai para Santo Agostinho que vai para a igreja católica que depois vai para Lutero que era padre mas essa parte não tem referência não é uma questão de raciocínio lógico até hoje Santo Agostinho é fundamental para você entender as coisas da igreja e do cristianismo né? porque gente é meu Deus Martinho Lutero é Renascença gente essa é a Idade Moderna a Antiguidade e a Idade Média é toda o cristianismo é católico né? até definirem lá decidirem aqui que o cristianismo era religião do momento em que se decidiu que o cristianismo seria a religião do Império Romano até o surgimento do Luteranismo a igreja era católica o como é que eu posso dizer o o o o crente só vai surgir em 1500 e pouco até então era só a igreja católica e antes disso era o cristianismo primitivo e é isso basicamente é isso eu acho que sei lá eu acho legal estudar essas coisas se você você que é cristão ou você também que não é cristão você quer entender um pouquinho da história do ocidente da história da igreja da história do cristianismo é importante é fundamental você entender a história da igreja católica porque não tem como não ser porque gente a igreja católica construiu o ocidente não tem como você não entender o bagulho sem estudar a história dos caras então tem que estudar se você quiser entender o cristianismo e o ocidente bem mas isso aí é só uma sugestão de estudo se vocês quiserem fazer é legal tem muita coisa interessante mas não é o ponto agora isso aqui é muito legal isso aqui eu vou só ler e depois na próxima tem uma tradução de fato vemos uma primeira vaga puramente dionisíaca vir a perder-se no orfismo mamãe que era de uma intelectualidade superior e uma segunda que se poderia chamar de órfica é a órfica culminou no pitagorismo isso é numa filosofia que por sua vez o pitagorismo comunica seu espírito ao platonismo e este tendo o recolhido abriu-se mais tarde naturalmente para o misticismo alexandrino lembra da biblioteca de alexandria então esse misticismo aconteceu na cidade de alexandria em função inclusive da biblioteca porque o poço pessoal lá tinha um livro a dar com o pau é uma pena que realmente se perdeu não sobrou praticamente nada e ainda tem livro aberto para a gente ler que ainda não lemos imagina quanto de livro quanto de livro de conhecimento que se perdeu naquilo lá vamos lá resumindo aquela bagacilha toda que acabei de falar a mística dionisíaca deu no orfismo o orfismo veio para o pitagorismo o pitagorismo veio para o platonismo e o platonismo veio para o misticismo alexandrino e daqui também vai para santo agostinho mas santo agostinho a gente vê outro dia ok então intervalo comercial e vamos até a próxima meu deus cadê o bagulho aqui não não é isso oh mas me perdi no programa ah que beleza então tá achei achei o botãozinho então é isso então até a próxima dessa vez ficou só com quase meia hora o outro ficou com quase 40 ou 40 e poucos eu não lembro mais mas é isso então muito obrigado por assistir aula ou palestra se assim preferir até mais